Abertura Abertura Graças a Deus A nossa equipe mostrou nossa força Mais uma vez E eu tive a oportunidade de entrar e fazer o terceiro gol Estou muito feliz Queria agradecer a torcida Fez um espetáculo aqui no mercado Ficou muito forte com essa competência Deu de fiel Parabéns Parabéns Obrigado